Fala pessoal aí que acompanha o canal do Tchalex, tudo bem? Normalmente sempre a gente fala sobre música, sobre algumas dicas de instrumento, aulas de flauta, escaleta, violão e tal. Mas hoje eu vou falar sobre esse cara, né? Ou esses caras, né? Sobre os problemas que muitas pessoas estão tendo aí na compra desses smartwatches, tá? Esse aqui é um smartwatch modelo KW18, que eu já tenho tem uns dois anos, eu acho. Hoje você acha ele aí pelo AliExpress da vida em torno de R$340, já vi no Itch de R$360, no Ebay já vi de R$350, mais o frete, uns R$400 pra chegar na sua casa. Smartphone bacão, o smartwatch até legalzinho, mas já tá um pouco ultrapassado, tem dois anos. Hoje o pessoal tá buscando muito Ivo, Ivo 12, Ivo 11, Ivo 8 Lite e por aí vai. Mas eu não vou aqui falar sobre os smartwatches, eu vou falar sobre algumas dicas pra você não cair em fraudes na hora de você comprar o seu smartwatch. Então olha só, muitas pessoas, eu acompanho alguns fóruns aí e eu estive observando até numa compra que eu tentei fazer e deu errado, e aí eu acionei o mercado pago. O que que acontece? Sempre você vai ver assim no Facebook ou no Instagram, principalmente porque os smartphones eles espiam ou não a gente. Então se você falar com um amigo assim, pô, tô com maior vontade de comprar o smartwatch, você vai começar a ver propaganda de smartwatch no seu celular. É, coisas do Google, Illuminati, né? Então eles estão ouvindo tudo que a gente tá falando. É, mas são algumas dicas rápidas pra você evitar cair em fraude, comprar produto e não chegar e a pessoa ficar, né, ganhando dinheiro de uma galera. Primeira coisa, desconfie do valor. Eu tô vendo muita gente vendendo Ivo, Ivo 12 por R$179,00, Ivo 12 Max, ou Ivo 12 Pro por R$99,00, eu pague R$200,00, ganhei dois, Ivo 9, então isso não existe, tá pessoal? Ivo não é um relógio barato. Os originais mesmo, os exemplos, o Ivo 12 original, ele varia em torno de R$450,00 e até R$500,00, R$600,00. Por quê? Porque ele é por indução, ou seja, ele não tem carregador, você não pluga um fio igual nesse aqui, que eu tenho que colar um fio aqui, tem um imãzinho aqui, opa, que ele cola. O Ivo não, o Ivo é igual ao Apple Watch. Tá lá o carregador por indução, basta eu encostar o celular lá, coloco ele lá em cima e ele começa a carregar. Normalmente as pessoas não reparam essas coisas, então vai lá e compra. Aí passa 30 dias, não chega, aí começa a reclamar pro vendedor, o vendedor enrola. Ah, teve um atraso, agora é por conta do coronavírus. Quando você vê, já passou 40 dias. Qual é a jogada da fraude? Passou 40 dias, você não tem seu dinheiro de volta. O mercado pago já manda o dinheiro pro vendedor, ele entende, e eu acho erradíssimo, tá? O mercado pago fazer isso, ele entende que você recebeu o produto, está tudo ok, repassa pro vendedor. Nisso você vai atrás de abrir disputa no mercado pago, tentar mandar e-mail pro vendedor, ó, tchau. A loja do Instagram fecha, some, o WhatsApp que você falava some. E eu vou dar uma dica pra você não cair nisso. Primeiro, observe o preço. Tá muito barato? Desconfie. Pode acontecer de ter alguma promoção, tá usando o nome do Ivo, mas tá vendendo o T500, né? Tá vendendo o W55, o 5W que tem agora, o F10. São muito parecidos, mas não chegam nem perto. Mas são muito parecidos. A pessoa vai e compra pensando que tá comprando o Ivo original. Tá, beleza, comprou. De repente você manda. A pessoa depois de dois, três dias úteis te manda um rastreio. Você começa a acompanhar. Só que é estranho porque demora muito. Aí de repente chega aqui em Curitiba. Chegou em Curitiba, você busca novamente. Você mora, por exemplo, em Goiânia. Aí sai de Curitiba, vai pra Manaus. Não tem sentido nenhum. Você mora em Goiânia e ir pra Manaus. Já é fraude. Você já perdeu o seu dinheiro, tá? Então uma dica importante. Olha o valor, desconfie do valor baixo. Olha as características de um determinado produto, determinado smartwatch que você tá comprando, pra você ver se realmente ele tem aquilo que tá sendo oferecido. Mas eu já te adianto. Os sites que fazem isso fraudando, eles colocam a propaganda lá do relógio original. Os detalhes do original. Só que na hora que você compra, você sabe que pode estar sendo enganado. Porque nem vai chegar pra você. Nem se fosse pra enviar um que fosse falso, mas não, não chega nada pra você. Tá? Então, presta atenção. Outra coisa. Passou 15 dias da sua compra, entrou em contato com o vendedor. Ele te falou que o atraso enrolou. Ah, ainda tá no rastreio, tá vindo da China. Já vai no Mercado Pago, abre uma disputa. Coloque, ó, o prazo era de 15 a 20 dias, não chegou. Eu quero acompanhar aí, alguém moderador, solicita um moderador lá dentro do Mercado Pago. Tô falando pra quem tá comprando pelo Mercado Pago, que é o mais seguro, né? Se o cara nem oferece Mercado Pago, corre. Não compra, não. Que aí é mais fácil ainda você perder o seu dinheiro. Entra no Mercado Pago, abre lá, Moderador. E aí ele vai acompanhar a sua venda. Ou seja, em 20 dias, no máximo 28, você abrindo moderação, o dinheiro não vai pro vendedor. Aí ele, ó, não ganha o dinheiro, não consegue fazer a fraude. Beleza? Muita gente está caindo em fraudes, principalmente de smartwatches. Muita gente mesmo. Eu acompanho os fóruns de Facebook, de Instagram. Ah, eu comprei, não mandou. Você vai no Reclame Aqui, um monte de loja. Tem uma tal de Sportfit. Vendeu o relógio pra caramba, não entregou nenhum. Deu golpe em todo mundo. Vendendo o Evo 12 por 179 reais. Sendo que o produto é 400. Então, né? Mas foi embora. Observem isso. Outra coisa. Instagram. normalmente essas lojas tem um perfilzinho no site da web e um perfil em Instagram. Entra lá no perfil do Instagram, você vai na última foto do Instagram, olha qual é o prazo que aquela foto foi colocada ali. Um exemplo, uma promoção que está lá, porque o Instagram, eles colocam várias fotos, vai lá na última e olha. Vai estar sim, dois meses atrás. Pode ter certeza. É fraude. Sai fora. Por quê? Pra você saber que a loja realmente é boa, ela já tem que estar lá mais ou menos um ano. Porque aí as pessoas compraram, receberam, tiveram como colocar lá as suas observações. Agora, você vai perceber que a maioria pode ir aí pesquisar quando você for comprar o seu relógio. O vídeo está ficando grande, já vou encerrar. Quando você vai comprar o seu relógio, a maioria está lá com promoções absurdas. Compre pelo Mercado Pago, beleza. Que eles te enrolam na hora de mandar o rastreio. Dizem que é da China. Para bater os 30 dias, você não reclamar. Passou 30 dias, eles somem. Já era. Então, entra no Mercado Pago antes. Então, você, voltando lá para o Instagram, você olhou a última foto, você vai ver que está lá. Um exemplo, nós estamos agora em maio, indo para junho. Vai ter postagem lá de fevereiro, mais ou menos. Não vai ter postagem de dezembro. Vai ter de fevereiro. Ou seja, eles criam perfis, vendem, 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 vendem. Depois de 30 a 60 dias, que é o prazo dos produtos chegarem da China, eles começam a dar problema, enrola a pessoa e aí desativa o WhatsApp, desativa o Instagram, abre outro site, abre e vai. Entendeu? Então, para você comprar, veja o CNPJ, pesquisa esse CNPJ e o nome da empresa no Reclame Aqui, observe se o Instagram dele tem mais de seis meses para trás. Legal. Observe se tem número fixo para entrar em contato. Se não tiver, só tem um celular. Batata, pepino, é fraude. Beleza? Observe isso. Preço, característica de produto, prazo de entrega. Passou de 20 dias, abre reclamação, pede moderação. para o dinheiro depois de 30 não ir para o vendedor, porque não vai chegar nada para você. E observem o perfil do Instagram, Facebook, para você olhar lá, a última postagem, observe, se é de três meses para cá, é fraude, sai fora. normalmente empresas boas têm perfis antigos, um ano, dois anos, e eles vão mantendo os clientes ali atualizados com promoções e tudo. Se você já caiu na fraude, que triste, né? Ou, se você está pensando em comprar, observe o que eu acabei de falar, tá bom? Todo cuidado é pouco, porque não interessa se foi R$70,00, ou R$100,00, ou R$150,00, todo dinheiro é importante, dá trabalho de ganhar, e essa galera está dando limpa no mercado, vendendo smartwatch, dando tombe em todo mundo, tá bom? Deixa aí o joinha, comenta se você já foi vítima disso, ou se você está evitando isso, por isso que chegou aqui no canal, o vídeo ficou com quase 10 minutos, mas é isso, pessoal, se informar, vale a pena parar um pouquinho, observar, e depois fazer a coisa certa. Um abraço do tio Alex, valeu, fui!